Fala pessoal, meu nome é Jonathan aqui da deveaprender.com e eu decidi fazer esse vídeo para ajudar as pessoas que estão iniciando na carreira ou já tem algum tipo de experiência e querem saber o que elas podem fazer para conseguir começar a lucrar de alguma forma com esse conhecimento. Porque não adianta nada você aprender e ficar guardando isso dentro de você e não chegar a isso aí, não chegar a usar isso de alguma forma. Então, as cinco maneiras que eu acredito que sejam mais interessantes eu vou explicar para você neste vídeo. A primeira maneira aqui é ensinar. Como assim ensinar, cara? Se você já tem algum tipo de conhecimento, seja isso em programação, em projetos, em marketing, em vendas, em pintura, odontologia, não importa. Se você consegue ensinar algo, você tem algo que pode te gerar dinheiro. E hoje, tem algumas plataformas aí que existem onde você pode tentar vender esse conhecimento de alguma forma mas você não fica limitado a elas também. A principal que eu recomendaria hoje é uma plataforma chamada Super Prof. A Super Prof, para quem não conhece, é uma plataforma onde você se cadastra gratuitamente de um professor e você descreve ali todo o tipo de serviço que você pode ensinar. E aqui, gente, o importante é entender que o seguinte você não precisa ser um sênior, um pleno, um júnior, nem mesmo ter faculdade, de curso técnico, nada disso. Você precisa conseguir ensinar algo para alguém que sabe menos que você. E, cara, se você estudou por um mês, você já sabe mais do que alguém que estudou por uma semana. Então, você já consegue ensinar e, nesse ponto, muitas pessoas perdem tempo e não ganham dinheiro porque elas acham que tem que estar com três anos de experiência, dois anos de experiência, tem que ter feito cinco projetos. Não, cara. Você precisa somente saber mais do que a pessoa que está tentando aprender de você. Então, eu recomendaria, se você está precisando de ganhar uma grana, uma forma boa de conseguir um início nisso aí seria ensinando. E você não precisa fazer isso somente nessas plataformas. Você poderia fazer isso também na faculdade, na escola, no ensino médio. Onde você estiver fazendo qualquer tipo de coisa, você tem que falar. Olha, eu tenho, eu sei fazer isso, isso e isso, eu posso te ensinar. Se você precisar, com certeza você pode começar dessa forma, ok? A segunda maneira é criação de conteúdo. E como assim criação de conteúdo? Bom, isso aqui que você está vendo agora é um conteúdo, mas eu não digo somente em questão de vídeo. Hoje existem muitas empresas que têm uma gama gigantesca de conteúdo e eles precisam de gente para traduzir, para colocar legenda, para criar postagens de blog, para fazer vídeos, para montar só o script que seja, para montar só o texto que seja de uma página. E não tem pessoas, em muitos casos, para poder fazer esse tipo de trabalho. É um trabalho que você pode também fazer de casa e é remoto. Então, você tem a independência de local e também, muitas vezes, de tempo, porque você pode fazer seu próprio horário. o que eu acho importantíssimo hoje, tá? Então, a criação de conteúdo, inclusive, para o YouTube, depois de um certo tempo, você pode começar a fazer dinheiro com isso. Tem gente aí no YouTube que tem milhões de views, milhões de inscritos. E existe algo também chamado ad revenue, né? Que é o anúncio, ou a grana que você ganha de anúncio do YouTube. Você pode fazer uma grana com isso também. Então, é um potencial investimento que você pode fazer aí de vários e vários vídeos. E, em algum momento, o canal vai começar a ter uma visibilidade e você começa a ganhar algum tipo de dinheiro com isso. E, consequentemente, você pode também conseguir negócios, parceiros e por aí vai. Tem o clássico, que, claro, trabalhar fixo para empresas. E, quando eu falo trabalhar fixo, porque eu divido a pessoa física e a pessoa jurídica. A pessoa física, no caso, é aquela pessoa que vai aplicar para trabalhos, né? Para empresas na região, normalmente na região onde ela mora. Ela vai tentar passar uma entrevista de emprego. Ela vai fazer uma entrevista com RH, uma entrevista técnica. E, eventualmente, vai ser contratado para um salário fixo. Se você já está num nível que você consegue fazer esse tipo de entrevista e conseguir esse tipo de trabalho, claro que é só uma maneira de conseguir dinheiro como programador. Mas, eu vou misturar aqui, nesse ponto, um outro ponto que é de contratação. De trabalhar com freelancing. É o freelancing. É algo que é muito interessante, que eu, particularmente, gosto muito mais. Que eu acho mais interessante. Porque você consegue escolher no que você quer trabalhar. E você monta algo seu. E, quando você monta algo seu, você tem o potencial de crescer infinitamente mais do que quando você trabalha para outra pessoa, que vai estar sempre limitado ao valor mensal que eles estão dispostos a te pagar. Então, se você consegue montar algo seu, e você consegue trabalhar com isso, cara, você não vai ter tantas limitações assim. Em quarto lugar, eu quero falar de automação. Automação, talvez, pode cair em alguma das outras categorias aqui. Mas, por que eu coloquei ela separada? Automação é relativamente novo ainda aqui no Brasil. Em alguns setores do mercado. Então, se você entra, se você aprende mais sobre isso, é interessante porque você vai estar entrando no mercado que tem pouca competição. E, se tem pouca competição, a pessoa que chega primeiro costuma se dar muito mais bem. Então, se você aprende habilidades como automação com Python, ou com qualquer outra linguagem também de programação, que seja útil para você, você pode ir até as empresas e entender o que elas fazem. O que elas fazem de lento, de processo repetitivo, ou de algo que possa ser otimizado, e você pode, através de projetos, que, por favor, se você assiste esse canal, tenha um site de projetos, tenha algo hospedado que você possa mostrar para as pessoas, porque ninguém vai contratar você, ninguém vai querer saber nem quem você é, se você não tem, no mínimo, um projeto para mostrar. Nem que seja um projeto gratuito, cara. Você precisa ter coisas para mostrar. Inclusive, se você quer um desconto para uma hospedagem, eu tenho um parceiro chamado VoloHost. Eu vou deixar o link na descrição. você consegue hospedar com eles com 20% de desconto, você pode pagar mensal, você vai ter a melhor, a hospedagem, melhor custo-benefício do Brasil hoje. Vou deixar o link na descrição se você tiver interesse em hospedar um site lá e os seus projetos também, ok? A automação é algo novo, um mercado bom para você entrar. E se você conseguir entrar nisso agora, vai ser extremamente útil para você. E, por último aqui, encontrar problemas que ainda não foram resolvidos. O que eu estou falando? Todo lugar que você mora, em todas as cidades, tem aqueles supermercadozinhos, aquelas lojas menores da cidade, onde a pessoa ou nunca viu um sistema, eu não sei nem como que eles conseguem se organizar, se é tudo no papel, um bloco de nota, o que eles fazem, uma agenda ali. Ou eles simplesmente têm um site extremamente antigo, de 1990 a 1980, que foi atualizado pelo primo, tio, avó, e não foi resolvido até hoje, e dado um visual melhor, ou uma interface melhor, algo que faz mais sentido para o mercado atual. E você pode ser esse cara que vai lá e resolve isso. Se você viu aqui no nosso canal, nós temos alguns vídeos sobre como montar um portfólio. E, cara, acredite se quiser, aquele nível de portfólio já é melhor do que o que muitas empresas têm hoje. Então, se você consegue, por exemplo, montar um site de apresentação para uma empresa, você já está resolvendo um problema, que é apresentar a marca para as pessoas que vão ali. Então, se você pegar um site que já está recebendo tráfego, já tem gente visitando eles, mas o site está um lixo, está muito feio, e poderia ser melhorado, você pode ir ali apresentar um negócio que você fez, talvez você faz mesmo ali. No caso, eu faria você sem pagar, sem receber mesmo. Você monta um site, melhora no mínimo a página inicial, não precisa montar, sei lá, seu site tem cinco páginas, você monta só a página inicial. De uma forma melhor, com a tecnologia mais autorizada, e apresenta, olha, eu fiz isso aqui para vocês, olha o site que eu montei. Se você estiver interessado no meu trabalho, o meu site é esse, e nós podemos conversar sobre talvez fazer algum tipo de negócio. Então, essa é uma forma de você dar o seu primeiro passo. E, cara, acredite se quiser, se você conseguir talvez um, dois ou três projetos, você já vai estar ganhando muito mais do que a maioria dos caras que começam na área, ganhando aí no salário de hoje, talvez R$1.500, R$2.000, dependendo da região que eles moram, ok? Então, projetos de desenvolvimento de site, por exemplo, costumam ser de mil até infinito aí, não tem limite, tá? Então, é uma área boa para você entrar, e não é tão demorada para você aprender as habilidades necessárias. Então, esses são os pontos mais importantes que eu consigo lembrar aqui agora. Se eu lembrar de mais alguma coisa depois, eu vou tentar montar outro vídeo também, explicando um pouco mais sobre isso, sobre como eu iniciei também nessa área. E se você gostaria de aprender mais sobre como fazer seu próprio portfólio, eu vou deixar o link na descrição aqui desses vídeos, e também os vídeos sugeridos aqui, para que você possa começar a montar esse portfólio seu de ideias, ok? Muito obrigado, galera. E se você tem mais alguma ideia que você gostaria de ver nos próximos vídeos, deixe um comentário. e nos vemos no próximo. Valeu!